Tudo bem? Meu nome é Gisele Pimentel, sou ofício de Educação Física da Escola Paroquial Santo Antônio, na cidade de Anápolis, Goiás. Hoje o nosso conteúdo é jogos de oposição, que tem como objetivo se impor fisicamente perante o seu adversário. Mas, preste atenção, tem que obedecer as regras de cada jogo, porque a segurança do seu colega depende de você obedecer as regras. Ok? Vem comigo, vamos aprender como é que faz? Pé com pé, alunos sentados no chão com os pés unidos. Objetivo, fazer com que o seu colega toque as costas ou coloque as mãos no chão primeiro. Na próxima atividade, os alunos deverão ficar na posição agachada com as mãos unidas. Objetivo, desequilibrar ou mover o adversário para trás. Agradecimentos ao passo a passo a passo. Objetivo, desequilibrar ou mover o adversário para trás. Agradecimentos ao passo a passo. O passo a passo a passo. Deixe o passo a passo. A passo a passo. O passo a passo. O passo a passo. O passo a passo.